Gente, só a passagem para Portugal, 79 mil milhas, vamos dizer que 80 mil pontos equivale a 2.200 reais. A sua passagem de titular vai com milhas. A do seu acompanhante vai de graça. Você pode ver a conta que for, a conta que você quiser. O seu acompanhante pagaria 5 mil reais para ir para Portugal. Você iria com milhas, eu sei, você não vai pagar nada. Você está indo de graça. Nós estamos diante de um cartão, o TudoAzul, VizemVindes. Gente, por que eu quis trazer ele para vocês aqui hoje? Porque eu sei que muitos de vocês vão tentar pedir um cartão de crédito para tentar suprir alguma necessidade, poder viajar agora no próximo ano e tal. E eu queria apresentar para vocês esse cartão porque eu acho que do que nós temos no mercado, quem não pode ter o melhor, ele não deixa você a desejar nada. Pelo contrário, ele tem tantos benefícios esse cartão, que ele vai dar um show. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Esse cartão que eu vou mostrar aqui na tela, ele dá um show no América Express do Bradesco, tanto de metal, quanto puro, quanto do Santander. Ele dá um show no Visa Infinity do Bradesco, no Mastercard do Bradesco, no Elo Nanquim do Bradesco, do Banco do Brasil da Caixa Econômica. Ele dá um show nos cartões Black que nós temos no mercado hoje, teoricamente, nos Visa Infinity, tá? E por aí vai. E eu quero trazer para vocês um conceito desse cartão, porque eu tenho ele também, né? E eu atingi a minha pontuação que eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. E em seguida eu trago para vocês uma mega novidade do Bradesco. Uma mega novidade do Bradesco, tá? Bem, espelho na tela, o Edinho postou a tela aí, vamos lá? Bem, este é o cartão Tudo Azul Visa Infinity. Esse cartão, eu estive no lançamento dele também, é um cartão, assim, repleto de benefícios. Principalmente porque você pode solicitar esse cartão sendo correntista do Itaú ou não. Se você é cliente varejo do Itaú, você pode ter esse cartão. Se você é cliente Uniclass, você pode ter esse cartão. Se você é personalité, você pode ter esse cartão. Se você não é cliente do Itaú, você pode ter esse cartão. Como, Leandro? Só clicar no site. Tá vendo o site? Olha lá. Você clica no site. A renda mínima para este cartão é 15 mil reais. A anuidade deste cartão é 1.200 reais. 12 parcelas de 100 reais. No entanto, as pessoas que eu conheço não pagam a anuidade deste cartão. Tampouco eu. Negociando na central do Itaú Card, por gastos mensais, você não paga na idade. E eu vou falar o que tem este cartão. Quem não conhece, vai ficar de boca aberta. Vocês podem ver que a pontuação deste cartão é 3 pontos por cada dólar gasto nacional. E 3.5 a cada dólar gasto internacional. E este cartão, você pode ainda acelerar os pontos com o acelerador de pontos do Itaú Card. Você contrata o acelerador de pontos. Benefícios deste cartão que é fantástico, eu vou explicar para vocês. Se você gastar 20 mil reais ou mais por mês, você isenta a anuidade deste cartão. Se você gastar entre 10 mil a 19.999,99, você paga 50% da anuidade do cartão. Ou seja, cinquentinha. Mesmo que você pague 12 parcelas de 100 reais, 1.200, vale a pena. Vocês nunca acham que me viram falar isso a não ser do Dux. Dux, que vale a pena pagar 1.500 para ter o Dux. E vale a pena pagar 1.200 por este cartão também. Vou explicar para vocês porquê. Eu acho que perante os dois melhores cartões que nós temos hoje, custo-benefício bom, nós estamos diante deste cartão que é o Visa Infinity e o Dux. Aí depois o demais é complemento. Mas este cartão que é um espetáculo, né? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque você tanto pode ter este cartão e não pagar anuidade, entrando em contato com o Central Itaucard e não pagar anuidade. Eu não pago, Kenio Borba não paga, Clóvis não paga, Jean Farias não paga. Quem eu conheço não paga anuidade. Pela central do Itaucard, negociação. Se não conseguir por lá, tem as regras dos gastos mensais. 10.000 a 19.000, tal, tal, 50%, 100% e 20.000. Logicamente que gastar 20.000 nesse cartão, quem realmente só tem ele, vale muito a pena. Agora quem não tem esses 20.000, vai pagar e gasta 5, gasta 6, gasta 7. Se pagasse 100 reais mensalidade, pelo que eu vou falar, vai valer a pena. Se você, mantendo os gastos, tá? Pegou o cartão, esse Visa Infinity. Então pegou esse cartão aqui, o Visa Infinity. Nos três primeiros meses, gastou 20, 20, 20. 60.000 reais, tá vendo aqui, ó? Olha lá. 20.000, durante três meses, você ganha 60.000 pontos bônus. Ou seja, gastou 20, 20, 20, você ganha 60.000 pontos bônus. É uma outra estratégia do cartão, tá? 10% de desconto em passagens TudoAzul, Clube TudoAzul. Muito interessante, porque quando o Itaú, o Azul, lança uma promoção de milhas. Promoção, você compra as milhas e ainda ganha 10% de desconto. Lembra essa última promoção que nós tivemos? Eu paguei 12 reais, o milheiro, 12 reais. Já pensou? É uma loucura, vale muito a pena, tá? Três pontos em compras nacionais e três e meio pontos internacionais. Vamos entrar aqui, linha por linha, que eu quero chegar onde eu quero chegar nos benefícios, tá? Três bagagens grátis em voos domésticos e voos internacionais. Estados Unidos e Europa. Uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. Olha que legal, hein? Acompanhante grátis duas viagens a cada 12 meses. Atingindo 50 mil pontos. É aqui que eu queria chegar. 50 mil pontos acumulados no cartão. Ganhei duas passagens para um acompanhante doméstico e um voo internacional. É aqui que eu queria chegar. Aqui, ó. Vou grifar para vocês verem, ó. É aqui que eu queria chegar. Tá vendo aqui esse azulzinho que eu grifei para vocês? É aqui que eu queria chegar. Meus amigos, meus amigos, imaginem você, durante um ano, você usou esse cartão e atingiu 50 mil pontos qualificáveis. O que é isso, Leandro? 50 mil pontos qualificáveis do cartão de crédito Visa Infinity. Tudo azul. Não vale jogar pontos dos cartões. Não vale transferir pontos de outros bancos. Não vale comprar, passar os pontos para acumular nesse cartão. Aqui é somente pontos qualificáveis do TudoAzul Visa Infinity. Como assim, Leandro? Tudo que você comprar com esse cartão se transforma em pontos no programa TudoAzul. Se você atingir 50 mil pontos durante um ano, você ganha, então, duas passagens para o acompanhante. Passagem espelho. O que é isso, Leandro? Olha, você compra a sua passagem com milhas e a do seu acompanhante, de graça. Sabe para onde? Para a Europa, para os Estados Unidos voando com a Azul. Quanto é uma passagem para Miami? Estados Unidos, 3 mil, 4 mil reais. Para Portugal, 5 mil reais. O seu acompanhante vai de graça e você vai com as milhas que você ganhou. Olha que legal. Por isso que eu falei que valeria a pena pagar a minha idade, porque você ganhou uma passagem internacional. Deu para entender? Você vai ganhar uma passagem internacional de graça. Você vai comprar a sua titular com essa passagem, pelas milhas, e o seu acompanhante vai de graça. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Já já eu volto nessa telinha aqui. Deixa eu espelhar aqui, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Imagine vocês com um cliente do Azul. Pegou esse cartão, pagou a primeira fatura, você vira cliente diamante automaticamente. Diamante é a categoria suprema do TudoAzul. Aí, quando você for comprar passagem, você vai clicar aqui, ó, comprar passagem. Está vendo aqui em cima, ó, zero trecho para uso do cupom? Por quê? Porque o meu não entrou ainda, que eu atingi esse mês da pontuação. Quando eu entrar aqui, vai para cima, eu tenho dois trechos grátis, cortesia. Eu venho aqui, ó, e compro... Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. São Paulo, todos os aeroportos. E Lisboa. Vamos colocar esse endereço aqui, ó. Eu quero com pontos. E vou clicar em buscar passagem. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Pronto. 79 mil e 800 pontos para Portugal, Lisboa. Olha que maravilha. E o seu acompanhante vai de graça. E aí, eu quero mudar para business class. Ou seja, está vendo isso aqui, business class? Está vendo aqui, ó, business class? Eu vou comprar econômica. Eu vou comprar econômica. E eu vou viajar na executiva. De graça. Porque eu sou cliente tudo azul, visa infinity. Atingi as 50 mil pontos. E eu tenho direito de viajar na executiva. Deu para entender que legal? Viu que maravilha? Você poder viajar para fora do país. Olha, Lucas, Lisboa. 79 mil e 800 pontos. O acompanhante vai de graça ida e volta. Não é só ida, não. Você não vai levar o acompanhante e deixar lá em Portugal. Você vai levar ele e vai voltar com ele. Só que o direito que você tem de cabine executiva é para o titular. Não é para o adicional. Nem para o acompanhante. É somente o titular que tem direito da cabine executiva. Está certo? Beleza? Se você não quer viajar para fora do país. Você quer viajar, por exemplo. Vamos pegar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui um voo para Aracaju. Aracaju, beleza. Vamos, Aracaju. Aracaju. Não tem problema. Você tem direito de duas passagens de graça. O acompanhante para Aracaju. Aqui, 23.490. Para Aracaju, olha lá. 23.490 pontos para Aracaju. Olha lá. Está vendo que beleza? Você pode fazer quatro viagens, né? O acompanhante. Vai, volta, vai e volta. Duas nacional. Ou uma nacional e uma internacional. Vocês estão entendendo, eu bom para vocês, que este cartão vale a pena pagar essa unidade para ter esse benefício? Deu para entender? Cada dólar gasto, três pontos. Não é fácil chegar a 50 mil pontos? Eu cheguei agora em novembro. Sabe quando eu comecei? Em fevereiro. Se eu tivesse começado em janeiro, eu tinha fechado minha meta em outubro. Deu para entender, gente? E é por ano. Ou seja, eu posso tirar minha passagem agora internacional. O ano que vem eu tiro de novo. Ou seja, todo ano eu viajo de graça. Fora do Brasil. Olha que coisa impressionante. Enquanto existirem esses benefícios, vale muito a pena. Deu para entender, gente? Que maravilha isso daqui. Só de você viajar. Agora, vamos fazer um teste? Vamos viajar para Portugal comprando passagem? A mesma data. Pode ver. Eu não estou mudando nada. Vamos lá. Portugal. Cadê? Lisboa. Lisboa. Aparece aqui. Lisboa, Portugal. Vou comprar em reais. Só para vocês terem noção do custo que é a passagem para Portugal. Olha lá o preço. R$ 2.125,43. Ou seja, o seu acompanhante, a sua esposa, seu filho, seu esposo, pagaria R$ 2.125 para ir para Portugal. Ele vai de graça. A anuidade custa R$ 1.200. Se você comprasse aí via volta, olha lá. Cabine azul super, cabine azul blá, 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 econômica e tal, 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 tal. Mas até econômica, está esgotada. Mas olha aqui, R$ 1.900, R$ 2.000 e pouco. Está vendo? Que interessante. Por isso que eu estou falando para vocês que este cartão é muito bom. E eu quis trazer... Eu não estou ganhando nada com isso, viu? Não estou ganhando nada do Itaú. Nada, nada, nada. Eu quis trazer para vocês porque muitos de nós não sabemos o que tem de benefícios. Este cartão... Deixa eu espelhar para vocês aqui. Para vocês conhecerem. Que este cartão Visa Infinity, você vira a categoria suprema do Tudo Azul. Visa Infinity te dá para você a categoria diamante, tá? Categoria diamante, você viraria... Quer ver aqui o cartão? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Isto daqui é o cartão diamante. Olha aí, ó. Está vendo? Categoria diamante. Olha lá. Eleandro Vieira diamante. Você... Eu só virei diamante pelo Visa Infinity. Porque se eu tivesse que virar diamante usando azul, eu não conseguiria. Porque eu não vou muito de azul. Né? Pelo menos eu não voava. Já já eu tenho novidade para vocês. Agora meu pólo vai ser Campinas mesmo. Porque... Com essa maravilha, né? Gente... Só a passagem para Portugal. 79 mil milhas. Vamos dizer que... Vamos dizer que 80 mil pontos equivale a 2.200 reais. Você vai... A sua passagem de titular vai com milhas. A do seu acompanhante vai de graça. Você pode ver a conta que for. A conta que você quiser. O seu acompanhante pagaria 5 mil reais para ir para Portugal. Você iria com milhas ou 6. Você não vai pagar nada. Você está indo de graça. A anuidade do cartão se paga você viajando para fora do Brasil. Ou viajar para Aracaju, como eu mostrei para vocês. Ir de volta. 23 mil para ir. 23 mil para voltar. Portugal. 79 mil para ir. 79 mil para voltar. Deu para entender? E se você quiser colocar o seu acompanhante na categoria executiva. Você compra. Vai lá. Compra no seu cartão Infinity. E pronto. Tá? Mas é muito legal. Muito legal mesmo. Eu atingi, graças a Deus, 50 mil pontos. Leandro, como que eu sei como que eu atingi? Você vai entrar no extrato, tudo azul. Vai somar todos os meses. De janeiro a dezembro. Você soma todos os meses o extrato que o Itaú Car pagou você. Aí atingiu os 50 mil pontos e você ganhou. Logo, logo aparece assim. Cortesia, tudo azul. E se você transferir os pontos para o tudo azul, dependendo do cartão que você tem do Bradesco, Santander, Caixa Econômica, você vira diamante, atingindo 20 mil pontos. Se você virar diamante, mandando os pontos do seu cartão para o azul, você ganha uma passagem grátis nacional. Gente, olha isso. O seu acompanhante ganha uma passagem nacional, de graça, uma passagem ida e volta. Mesmo que você não tenha esse cartão Infinity, o TudoAzul te dá uma passagem ida e volta para o acompanhante, na categoria diamante. A categoria diamante te deixa você entrar na sala VIP de Congonhas Latitude. A categoria diamante permite você entrar na sala Espaço Azul Lounge Viracopos. Cara, é muito legal. Viu? Show de bola. Vamos continuar. Sala VIP em Viracopos em embarque internacional e Congonhas em embarque nacional titular e o adicional. Parcelamento em até 21 vezes sem juros. Antecipação gratuita de voos. Espaço Azul. Gente, olha isso. Olha, Mesquita. Você que gosta de viajar para os Estados Unidos. Olha aí. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vou grifar para vocês. Olha isso aqui. Olha aqui, Mesquita. Olha aí. Espaço Azul ilimitado. Espaço Azul ilimitado. Show de bola. Check-in de embarque prioritário. Dois acessos gratuitos por ano em todas as salas VIPs do Lounge Key ao redor do mundo. O titular e o adicional. Dois acessos, hein? Duas diárias por ano de graça da Unidas. Você vai alugar um carro. Duas diárias de graça. Categoria diamante no programa TudoAzul Supremo. Esse cartão possui tecnologia por aproximação Pag, lógica. Tecnologia NFC. Tag Itaú livre de mensalidade. Você pode cadastrar o cartão e receber a tag e não pagar nada por mês. iPhone para sempre. Tudo é Samsung. Anuidade grátis por gastos. Pontos. Programa TudoAzul. Benefício Visa Infinity e Tag do Itaú. Top demais, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.